Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, começando um pouquinho mais tarde por causa da entrevista do Durcésio Melo lá no Resenha com o TF. Ficou bem bacana, obrigado pela audiência, batemos todos os recordes nesse canal que está ali no seu início. E foi muito bacana vocês ali participando no chat, colocando ali as suas opiniões. E quem não viu, o link eu vou colocar aqui embaixo, porque eu separei também um trecho das falas do mandatário Alvinegro, que vocês vão gostar bastante. Nesse vídeo eu quero falar sobre o jogo de domingo, Botafogo e Inter, mais uma final do Botafogo. Aliás, será um Botafogo disputar uma Copa do Mundo agora até o final do Campeonato Brasileiro. Por que uma Copa do Mundo, TF? Pelo número de jogos e por todas as partidas serem finais. Além disso, vou colocar o trecho aqui da entrevista que fiz com o Durcésio Melo, onde o mandatário Alvinegro fala do Pedro. O Textor tentou contratar o Pedro para o Botafogo. Tudo isso nesse nosso Noite Alvinegra, que vai rolar a vinheta agora. Mas só que tem que antes, eu vou pedir para você fazer o seu cadastro lá na Estrela Bet, que é a parceira do canal do TF. Se você ainda não tem um cadastro, está dando mole, o link está aqui embaixo, no primeiro comentário, o QR Code aqui em cima. É muito simples, cada cadastro vocês ajudam o canal do TF. Pezinhas a partir de R$1,00. Muito simples, bônus ali com R$20,00, você ganha um bônus bacana também no seu depósito inicial. Entre na Estrela Bet, porque é a casa que é parceira do canal do TF e eu recomendo. Roda a vinheta, já estou de volta. O Botafogo vai disputar uma pequena Copa do Mundo de agora até o final do Campeonato Brasileiro, precisando fazer ali pelo menos 13 pontos, 14, para conseguir uma vaga na Copa Libertadores. Por que é uma pequena Copa do Mundo? Internacional, Fluminense, Bragantino, Cuiabá, Atlético Mineiro, Santos e Atlético Paranaense. Sete jogos, faltam sete jogos, exatamente o número de pelejas que existem em uma Copa do Mundo. E o Botafogo tem que vencer vários jogos para conseguir uma vaga na principal competição da América do Sul. Se o Glorioso ficar ali ganhando poucos jogos, ganhar três, quatro jogos, dois jogos, vai estar classificado para a Copa Sul-Americana, que será um bom final de ano para todos nós dentro das pretensões que o Botafogo tem. Se o Glorioso forçar um pouquinho, conseguir ali cinco vitórias e um empate nesses sete jogos, que é factível até mesmo pelo que o Botafogo está jogando, consegue uma vaga na Copa Libertadores. Então, a partir de domingo, o Glorioso tem que encarar todos os seus jogos como se fosse uma Copa do Mundo, já que nós seremos sete jogos até lá. Sete jogos e alguns intercalados, o Botafogo poderá recuperar jogadores fisicamente. Dá para o Alvinegro, sim, conseguir uma vaga nesta reta final do Campeonato Nacional, tentar ir para a principal competição do continente. É difícil? Sim, não é nada fácil, nós enfrentaremos adversários complexos, mas desses jogos dos sete, cinco serão aqui no Rio de Janeiro. O Botafogo só sairá para enfrentar fora do Rio, para Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. E se colocarmos assim em relação a distâncias, não é algo tão grande. O torcedor botafoguense, certamente, se chega contra o Atlético Mineiro, lá no Mineirão, faltando ali rodadas para acabar o Brasileiro, mais um estádio que nós teremos 10% da capacidade. Última rodada, Botafogo e Atlético Paranaense, lá no Paraná, Glorioso, com chances de uma vaga na Libertadores, certamente 10% serão utilizados. Dá para o Botafogo sonhar e acreditar, sim, em um final de Campeonato Brasileiro digno, em um final de Campeonato Brasileiro bem interessante, até mesmo, por tudo que a gente tem feito nessa temporada, pelo progresso, pelo que o time está jogando, pelos adversários que a gente vai enfrentar. Eu acredito que a gente tenha ali alguns jogos complicados, mas outros o Botafogo tem a obrigação de vencer. Pô, até falar em obrigação é fogo, né? Mas, pô, a gente se quer algumas coisas na vida, a gente tem que lidar com a obrigação, lidar com o favoritismo e lidar bem. E é isso que o Botafogo tem que fazer nessa reta final do Campeonato Nacional. Lidar bem com o favoritismo, ganhar jogos que muitos vão considerar como vitórias talvez improváveis e, a partir desse momento que a gente conquiste grandes resultados, o Glorioso pode se dar muito bem. Tô confiante, eu acredito que o Botafogo possa, sim, lutar por algo bom nessa reta final do Campeonato Brasileiro, mas tem que encarar, como todos os jogos, sendo finais de uma Copa do Mundo. E cadê seu like? Cadê a sua inscrição? Passamos os 184 mil. Obrigado, galera. Amanhã, novo pacote de vinheta estreando aqui no canal Identidade Visual Diferente. Vocês vão curtir demais o novo canal do Tef. O novo velho canal do Tef, agora é rumo a 185. Dá pra terminar o ano com 190? Conto com vocês e entrem lá no Resenha com o Tef, porque agora eu vou colocar um trechinho da fala do Dorcésio Melo sobre uma tentativa, olha, ousada do John Textor na sua chegada. Ô, Landim, bota preço no Pedro. Ele tentou comprar o Pedro? É, tentou, o Tex ou tentou contratar o Pedro? Essa história não sei, presidente. Como que foi? Conta aí. Não, eu tava visitando, a gente foi, eu falava pro Tex o que ele tinha que conhecer, o prefeito, o governador e os três clubes do Rio. Isso agora ou lá no começo? Agora, meses atrás. Uma dessas visitas dele. E aí já tivemos um café da manhã com o Eduardo Paes, não tivemos ainda com o Castro, mas vamos ter um dia desse. E eu queria marcar um encontro dele com os três grandes figuras, né? O Jorge Salgado, o Mário Bittencourt, que é outra figura queridíssima, que aliás foi quem me recomendou muito o Anderson. Foi. O presidente não vacila, vai no Anderson. Mas enfim, e o Landim. E aí, quando ele chegou, acho que foi a primeira vez que ele veio, logo depois de assinar a SAF, foi a primeira vez que ele veio pra ver jogo, já já no campeonato começando. E aí o Jorge Salgado não estava disponível, o Mário estava na Colômbia. Foi quando ele veio com o Luiz Castro? Não, não, foi antes. Foi antes do Luiz Castro. Antes do Luiz Castro chegar. Foi uma vinda antes. Ah, tá. E aí, a gente foi ao Landim. Fomos à Gávea e ficamos num papo duas horas lá com o Landim. E aí, lá pelas tantas, papo, fala de liga, fala de trabalhar junto, todo mundo, é importante os clubes estarem fortes. Papo, né? Se conhecendo. E aí, lá pelas tantas, o Jones fala pro Landim. Ô, Landim, eu tenho um pedido pra você, bota preço no Pedro. Aí, o Landim desconversou e mudou esse assunto. Aí, a conversa foi mais meia hora, antes de acabar, ele falou assim, ô, Landim, eu não me esqueci, você não botou preço no Pedro. Aí, o Landim falou, mas eu, não, ele tá muito bem. Aí, ele ainda falou assim, porque eu sei que ele não tá sendo usado aqui, na época não tava sendo usado. Ah, ele ainda tava no banco, querendo sair. Querendo sair. Eu sei que ele tá querendo sair, não sei. Não, não, ele tá muito bem aqui. E de mais a mais, eu paguei 14 milhões de euros. Como se fosse assustar. Aí, a resposta do John, bota preço no Pedro. Se ele mandasse lá 20 milhões de euros, ele não pagava. Pagava na hora. Mas... O Landim não quis colocar. Não quis, não quis colocar e virou história, mas é... Ainda bem pro Flamengo, porque eu acho que... Não, poderia ser o Tiquinho, imagina o Tiquinho, seria o Tiquinho ou o Pedro no ataque agora, né? Camisa nova do Botafogo, poderia ser o Pedro, mas é o Tiquinho, tá bom, tá bom também. E a gente teria a chance de ter um jogador mais uma vez jogado na seleção. É, na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo. Isso mostra que o Textor é um cara que, se ele tiver a vontade de contratar um jogador pesado, ele vai contratar. Vai ser ousado. E foi bem bacana essa atitude. O Landim deve ter ficado, caraca, vou vender o Pedro pro rival? E o que acontece? Não colocou um preço no Pedro. Porque se tivesse colocado, o próprio do César disse, né? Se tivesse posto ali 20 milhões de dólares ou euros, o John Textor poderia pagar. Imaginem se o Botafogo tivesse ido no Pedro, contratado o Pedro. Fizemos isso em relação ao Patrick de Paula, mostrando ali uma força de mercado. E acabou o volante não rendendo muito com a nossa camisa. Mas o Pedro era um jogador diferente, né? Não teria vindo o Tiquinho, é claro, né? Até brinquei ali, seria o Tiquinho ou o Pedro. A gente tá muito satisfeito com o Tiquinho. Mas naquele momento, se o Botafogo traz o Pedro no início do Campeonato Brasileiro, talvez hoje nós estivéssemos em uma situação muito melhor na competição. Porque a gente demorou a ter ali uma sequência boa de centroavante. Claro, ganhamos pontos importantes com o Erisson. Mas o que aconteceu na sequência? Deixamos de ganhar outros por causa de alguns momentos em que o Erisson não teve tanta experiência. Se o Pedro já é um centroavante de primeira prateleira, tanto é que vai pra Copa do Mundo. Mas eu gostei dessa ousadia do John Textor. É isso, o Botafogo é grande e tem que ser, sim, ousado no mercado quando aparecerem as oportunidades. Tamo juntos? Camisa de que ano essa aqui? Quero ver se vocês acertam. Deixam o like, inscrevam-se. A entrevista completa do Durcésio, vou colocar o link aqui na nossa descrição. Entrem lá pra vocês acompanharem. Valeu, tamo juntos. Desculpem o horário, mas só que tem que a galera tava acompanhando lá. Eu nem ia colocar dois vídeos no mesmo horário, né? Coloquei lá no nosso resenha a entrevista com o Durcésio e aqui os nossos conteúdos normais. Amanhã tem o Marcos Uchoa lá no resenha. Semana foram três entrevistas. Semana que vem tem os amigos que tem um canal aqui no YouTube chamado Glorioso Connection. Não sei se vocês conhecem esses dois cidadãos que tem ali um canal no YouTube. Tamo juntos. Valeu. Fui! Fui!